Gente, tô com uma raiva horrorosa desse carnaval agora, que eu não entendi porque até agora eu não peguei ninguém, entendeu? Uma festa que é pra todo mundo, entendeu? Uma festa que todo mundo pega, todo mundo, sem critério. Já é quarta-feira de cinza, eu não dei um beijo na boca aí, tô indignada, horrorizada, rechaçada dentro de casa, puta dentro das calças. Eu, hein? Que coisa chata. Fiz de tudo, gente. Fui a todos os blocos, fui a tudo. Agora, hoje, quarta-feira de cinza, que tá todo mundo que deveria ser cinta em cinzas em casa, eu não fiquei, fui pra rua, tá? Porque eu não sou boba nem nada de ficar em casa. Quarta-feira de cinza, pra quem beijou muito na boca, pra quem não beijou, pra quem não deu um estalinho, não pode ficar em casa. Aí, olha que coisa louca, saí de casa agora, fui num bloco aqui na esquina, os caras cantando, é... Mamãe, eu quero ou não? Como é que era a música que eles cantam? Olha, cabeleira do Zezé, será que ele é, será... Eu pensei, falei, gente, eu pensei que comigo, indireta, pra mim... Achei aquilo absurdo. Falei, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você, se Zezé não assumiu, o problema é dele, eu sou assumidérrima, eu sou biché, herésima. Que isso, gente? Eu não aguento isso. É igual os caras vêm na rua e falam assim, chama a gente de bicha. Gente, óbvio! Tá falando uma coba óbvia, meu amor. Então, tá falando nada de novo. Novo, se eu estivesse me chamando de outras coisas. É a maior coisa de chegar pra uma arara e falar arara. Claro que ele é arara, ele é arara, gente. É a maior coisa de chegar pra uma baleia e falar baleia, baleia é, baleia. Chegar pra mim e falar bichérrima, eu sou bichérrima mesmo. E aí? Esses caras são malucos, se metem na vida dos outros. Coisa chata. Sou bicha mesmo, o problema é meu. Você é pra ré da vida, eu não consigo sair disso. Sou louca, bicha, loucacidésima. Muito bicha mesmo, adoro. Amiga, amiga, eu tenho que falar contigo uma coisa. Fala logo, gente. Ai, tô até nervosa. Ó, sabe aquele carinha que você adora, que você custa, mandando mensagem e falou dele pra mim ontem? Sei, adoro, passo mal. Peguei. Que? Não acredito, ele é gay. Não, ele não é gay, ele é bi. Ele não é bi, ele fala pra você que é bi, mas ele é bicha. Aí para de ser preconceituosa. Eu não ser preconceituosa, eu sou realista. Você acha que aquele rímelzinho dele é o quê? Aquela sobrancinha festagem que a boquinha dele rosa é o quê? É saúde, não é gloss. Parou, tá? Parou, não me julga. Eu não tô te julgando, eu tô chateada com você. Tanto cara hétero que você pegar, você vai pegar logo gay. Ai, amiga, para, não faz isso, não fica triste. Não tô triste com você, eu tô puta de você ficar pegando o nome dos outros. Eu não pego ninguém. Não pega ninguém, problema é seu, gente. Vai pegar logo o meu. Tá, eu tava carente. Carente como um sundae, bota um brownie na boca e enfia uma marshmallow nessa goela. Vai ficar pegando o meu cara agora? Eu não sei de que tanto você reclama, uma pessoa que não tem nenhum problema, linda, maravilhosa, dorme que nem uma diva, eu, hein? Não dorme que nem diva nenhuma, eu tô super cheia de problema. Sabe o que tá acontecendo comigo? Eu tô roncando. É, roncar é foda mesmo, né amiga? Também não é um ronco que nem o seu, não que eu já dormi com você, o seu é grotesco, que nem um dinossauro. O meu é afeminado, o meu ronco é assim, ó. É afeminado é o que você mais é, vamos combinar? Tosca, chata, sou mesmo, e amo ser, tá? Nunca mais falo com você. Ai! Deus me livre, viver numa floresta! Eu ia ficar desesperada. Vocês conseguem me imaginar, gente? Numa floresta? Toda suja de lama? Correndo atrás de animal? Deus me livre! Eu, se eu vivesse numa floresta, criança, eu ia ficar quietinha, sonsa, num cantinho assim, ó. Depois que eu não tivesse assim, já adolescente, eu ia fingir que eu era tímida mesmo. Eu ia ficar quietinha fingindo que eu era tímida até que ela precisava de ajuda, entendeu? E se viesse um pajé em cima de mim querendo alguma coisa, eu ia falar, não vou ficar atrás de árvore, não vou ficar atrás de animal, não vou ficar provando pra você que eu sou homem, nada disso, porque eu sou bicha, bicherma, tenho orgulho de ser o que eu sou. E cara, larga o urso, cara! Deixa o urso ser quem ele é, que é o que ele quiser! Que coisa chata! Aí, sabe o que eu ia fazer? Quando eu ficasse adulta, eu ia ficar puta já, né, mas fingindo que eu tava quietinha pra não arrumar confusão, mas quando uma Angelina Jolie, uma Madonna, pousasse na tribo, eu na hora ia falar, pelo amor de Deus, gente, me tira daqui! Me leva, pelo amor de Deus, pra uma Nova York, eu faço coreografia de vocês, eu faço qualquer coisa, porque não tem como ficar aqui, gente, esses caras são loucos! Foi isso!